Estamos aqui hoje com esse lindo Corolla Está com um filme bem clarinho Sem filme no Parabisa Nós vamos tirar essa película clara E vamos aplicar uma película escura Acompanha aí como é que o carro vai ficar É isso daí, o nosso cliente queria um carro mais escuro Que ele tivesse um pouco mais de privacidade Um pouco mais de tranquilidade quando é no dia a dia Olha a diferença como é na película e como ela ficou Bem mais escuro Para o cliente poder ter uma direção melhor no dia a dia E olha de dentro para fora O resultado Como eu sempre falo para vocês O celular corrige um pouco Mas pessoalmente parece um G20 nas laterais E um 35 no Parabisa Mais claro do 35, não parece nem ter Fica precisando de uma película, nos procure E aí